Você ligou para o INSS. Para começar, por favor, digite seu CPF 208-9249. Certo. Você sabia que praticamente todos os serviços prestados pelo INSS estão disponíveis por meio do telefone 135 ou pelo aplicativo Bill INSS, sem necessidade de comparecimento a uma agência? INSS, bom dia. Meu nome é Irailda. Com quem eu falo? Bom dia, Irailda. Meu nome é Amélia Regina Abreu Vásquez. Eu estou ligando para saber, porque eu fiz uma carta para revisão de pensão faz dois anos, e até agora ainda não obtive nenhuma resposta. O cara tem o número do protocolo? O número do processo? Eu tenho o número do processo. Isso mesmo. Aí, ó. Caiu a ligação. O INSS sabe quanto o seu tempo é importante? Revisão de pensão. Porque eu estou ganhando menos que um salário mínimo se meu marido era médico, tá? Eu estou recebendo R$ 1.016,00. Como não, minha linda? Se eu mandei uma carta, eu enviei pelo INSS, pela internet. O INSS começou a usar inteligência artificial para analisar a concessão de benefícios. O governo de transição divulgou que cerca de 5 milhões e meio de pessoas aguardavam a liberação de benefícios ou estavam na fila dos recursos após o pedido ter sido negado. Servidores do INSS retornaram hoje ao trabalho, depois de dois meses de greve. E estejam certos de que vamos acabar mais uma vez com a vergonhosa fila do INSS. Fila 0. Temos que acabar com essa fila. Aqui, ó, eu não tô vendo mais nada aqui, ó. Tô aqui falando com vocês aqui, ó. Só tô vendo o Vulto, ó. E da esquerda, eu não tenho mais nada da direita, não chego nada. Eu tenho um problema da retina, que foi causado no olho esquerdo, através de uma pancada. Pancada que foi com a moto. Eu sou motofretista, eu tenho curso, eu tenho tudo, cara. Entendeu? Foi em 2000, os caras vêm com história pra fazer o curso, o motofrete, pra procurar a Cava Vermelha. Eu fiz tudo isso. Aí quando você, em 2000, acontece um negócio desse, você precisa do respaldo do governo. Eu te pergunto, o que adianta pagar o INSS? Se fosse fazer uma comparação em relação aos serviços públicos federais, o INSS é um dos piores. As mais de 1.500 agências presidenciárias no Brasil, elas necessitam de cuidados, de reparos. Muitas agências não têm uma organização em relação ao banheiro, em relação ao salão do atendimento, em relação ao local da perícia. Há alguns anos, a gente vem alertando da situação caótica pela qual passa o INSS. E isso é um processo que, eu diria que de 2015 pra cá, é um processo que foi acelerado. Porque apesar do governo falar que há, nos governos, um processo acelerado de digitalização de serviços, com o INSS digital, que foi falado a virada de chave, isso não é suficiente pra suprir a demanda de requerimentos e de serviços que nós temos. Na década de 80, na década de 90, era comum verificar as filas se avolumando durante a madrugada na agência do INSS. Nos últimos 10 anos, essas filas foram modernizadas. A modernidade, nesse aspecto, foi muito útil pra essa demanda gigantesca. No entanto, faltam pessoas pra recepcionar essa demanda. De um tempo pra cá, a gente começou a ter uma enxurrada de aposentadorias dos servidores. E isso provocou o quê? De um lado, eu tenho um aumento e a melhora da tecnologia, mas, por outro lado, eu tenho uma diminuição do número de servidores. E apesar da tecnologia, eu acabo tendo a necessidade do material humano, né? Da pessoa que vai fazer, vai concluir aquele processo. Na pandemia, ou mesmo pós-pandemia, o que nós vimos, na verdade? Nós acabamos vendo os guardas, os vigilantes das agências, atendendo as pessoas. Você tem a seguinte situação no INSS. Primeiro, apostou-se numa redução do quadro de funcionários. Nós, em 2016, nós estávamos em torno de 36, 37 mil servidores no Brasil inteiro. Hoje, atualmente, nós estamos com 18 mil servidores. Essa quantidade de servidores, mesmo com a utilização da tecnologia, ela não dá conta para o atendimento da população. Você sabe que a população que vem e que procura o INSS, boa parte dela, uma população trabalhadora, mas, na verdade, esta população, com a tecnologia, ela está excluída da prestação de serviços. A gente tem que ficar entrando muito no site, tem que ficar tentando entre as de madrugada, entre as de manhã, aí tem um horário que não funciona. Você coloca lá o dia 10. Quando você vai fechar, volta de novo a página. Apaga tudo. Volta tudo de novo. Você tem que fazer de novo. Aí, quando você entra, já não tem mais o dia 10. Eu vim aqui hoje para pegar o resultado, porque ele fez uma perícia no dia 5, e a gente não estava conseguindo entrar para pegar o resultado. Oito meses sem ver um real. Aí fica difícil. Eu recebo todo o quinto dia útil. E o quinto dia útil caiu dia 5 passado, numa sexta-feira, e eu olhei e não vi o benefício. Eu moro lá na Zona Oeste e vim aqui fazer uma perícia da minha mãe, que já é a segunda. A gente fez uma na nossa cidade, em Barueri, onde foi negada. E é uma coisa muito difícil, porque a gente fica de lá para cá, da cidade, um dinheiro que a gente gasta para vir na cidade para saber o que aconteceu com o benefício dela, por que foi negado. Às 9 horas da noite a gente entra, a gente não, né? Eu, porque ela não sabe mexer com essas coisas. Às 9 horas da noite eu vou entrar no site do NSS, na verdade no aplicativo, né? Do NSS lá vai estar escrito se foi indeferido ou se foi deferido. Eu tenho um cadastro de baixa renda, e dentro desse cadastro eu vou fazer essa atualização e recorrer. Agora, de prazos eu não sei. Mas agora vai ser aquela luta, né? Desde o dia seguinte a gente está tentando puxar para a internet, não está conseguindo. Aí eu falei, vamos aproveitar que aqui tem um, e vamos lá puxar o papel, né, para ver. Aí chega aqui, ó, foi negado de novo. Essa falta de acesso, a falta do atendimento presencial, acarretou muito indeferimento, processos que foram negados, que a pessoa teria até direito, bastaria apresentar algum documento e, muitas vezes, negado através da análise automática. Nós recebemos por mês 450 a 500 mil novos requerimentos. Contando com a perícia médica, que são mais de 400 e poucos mil, em torno de um milhão de pessoas que passam todos os meses vindo solicitar no INSS benefícios. Um dado relevante nessa análise da questão da automação é que os números do INSS, eles se mantêm historicamente num patamar proporcional semelhante. Quer dizer, em torno da metade dos nossos requerimentos são requerimentos que são indeferidos. Isso era assim na época do papel e continua assim também após a automação. Então, essa informação que vem sendo questionada de que houve um aumento de indeferimentos a partir da utilização da automação, ela não é um fato proporcionalmente falando. O que aconteceu é que nós, a partir da automação, tivemos condições de analisar mais processos. Mas, hoje, uma grande quantidade dos indeferimentos automáticos e daí a grande reclamação advém do lançamento de informações equivocadas em sistemas pelo próprio segurado no ato do seu requerimento. Eu posso, hoje, abrir o sistema do meu INSS e protocolar um benefício. Eu não sei se eu estou juntando o documento certo, se eu estou juntando o documento errado. Eu nem sei nem se eu tenho tempo de contribuição, se eu tenho direito ao benefício. Eu sei que eu estou fazendo o requerimento. Então, esse acesso, 24 horas por dia, 7 dias da semana, começou a provocar uma enxurrada de pedidos. Então, ainda é muito necessário esse trabalho humano, esse material humano, para que haja a conclusão de muitos processos. porque o direito previdenciário, ele é muito, muito, muito específico e muito complexo. O que você tem na casa aqui era eu. Eu fazia as compras e pagava o aluguel. Agora eu parava. Não sei nem como fazer. Tem hora que dá um desespero. Falei para a mulher que ia sumir daqui e entrar debaixo do carro. Não, foi isso não. Tem hora que dá um desespero. Todo mundo trabalhando deitado aí. sem poder fazer nada. A mulher chegou. Ele trabalhava de roçador, de roça-mato. Para prefeitura, né? Acho que ele entrou em novembro do ano passado. Aí ele ficou na filma trabalhando uns oito meses. Oito meses. Aí foi na hora que ele começou a sentir umas dorezinhas assim chatas. Aí ele pegou, subiu no terceiro do caminhão para pegar a máquina para trabalhar. Aí parece que o caminhão deu uma ré, ele pegou e caiu e bateu a coluna assim na guia. Aí fez a ressonância e viu que ele ficou com herna de disco, pico de papagaio e coisou a perna. Ele ficou dois meses recebendo pelo INSS. Depois cortou. Aí a gente tentamos marcar a perícia, vai lá. O perito fala que ele não tem nada, levando todos os documentos. Aí uma vez por mês tem que passar na médica para pegar remédio, que o remédio dele é controlado. Ela dá lá o do novo, a gente leva para a perícia. Só que a perícia lá, eles nem olham. Você sabe onde que enfiei a chapa? Está tudo aí na bolsa. Hã? Está tudo aí. A gente está tentando fazer esse novo exame para ver. Com essa ressonância, eu estou pondo fé em Deus que eles vão estar uma olhada e vai dar um benefício para ele. Porque como uma pessoa desse dia vai conseguir trabalhar, não tem condição. A perícia, ela tem muitos problemas. A gente tem hoje um Brasil continental, muitos municípios e tem muitas agências do INSS que não tem perícia. A perícia não é mais do INSS. Isso foi modificado em 2019, então nós temos a Subsecretaria de Perícia Médica Federal, que é responsável pelas avaliações periciais. O presidente do INSS, os diretores do INSS, a instituição não tem gestão sobre os profissionais da perícia médica. Eu acredito que isso é uma distorção, então se um médico, por exemplo, faltar numa agência do INSS na hora da perícia, o chefe daquela agência não pode fazer absolutamente nada. Eu, enquanto instituição, avalio que competência é poder. E o INSS, no curso da sua história, só vem perdendo poder, só vem perdendo competência. Isso aconteceu também com a perícia médica em 2019. Então, institucionalmente, eu lamento a perda. O que ficou com o INSS? Ficou com o INSS o dever de fornecer o espaço, a infraestrutura para o funcionamento da perícia médica. Então, hoje, parte do problema dos estoques, das filas, que diz respeito às competências da área de perícia médica, são injustamente atribuídas ao INSS. Eu trabalho como moto há mais de 20 anos. Logicamente, eu tenho meu problema de visão. Eu não estava desempenhando bem meu trabalho nas empresas e tomando mudo. O que eu fiz? Cheguei nessa empresa e a empresa falou, Daniel, a gente vai fazer um acordo com você, você tenta seguir seu caso de doença, que foi o que eu fiz com essa empresa, aí estou aí. Foi em 2019 que eu passei no perito. O perito virou para mim, ali no Santo Amaro, no Elias Azul. Ele falou, amigão, até me arrependo de falar isso para você, até cego trabalha. Foi duas perícias que eu passei. A segunda que eu passei foi em 2022. As duas foram negadas. Inclusive, foi meu sobrinho que foi comigo. Sobrinho que foi comigo, nós já estou lá. E o perito aqui, aqui tem um vidro. Ele pediu só os dois lados. Não pediu para mim os exames todos também que eu tenho para olhar. Só pegou, olhou, olhou aqui. Perguntou se eu estava trabalhando. Eu falei, logicamente que não, estou desempregado. Realmente estou desempregado. Pegou, me devolveu os papéis e pediu para me aguardar. Me desejou até boa sorte. Está certo, tem vários seres humanos que agem de uma forma, vai lá, bula o sistema do INSS para receber. Entendeu? Mas meu caso está ali, está aqui, está ali em cima da cama. Está documentado. Será que há tantos dissimuladores? Será que há tantas pessoas que estão interessadas em enganar o INSS? Já ouvi depoimentos de várias pessoas dizendo que o médico ali não gastou 3, 5, 7 minutos para poder fazer uma avaliação. Esses médicos, para precisar atender 10, 12, 15 pessoas por dia, muitas vezes termina diminuindo a qualidade do seu atendimento. E isso gera brecha para o cometimento de injustiça. Há necessidade de contratar mais peritos. O assessor agricultor familiar começa a trabalhar desde cedo. Quando o trabalhador vem procurar o sindicato, na maior parte das vezes é aposentadoria, é auxílio-doença, que a gente tem muitos casos de acidente. Então ele vem, a gente faz essa documentação, manda para o INSS e vai para eles, vai para análise, aí para depois voltar para a gente dar o resultado para a pessoa. Há uma característica dos sindicatos do meio rural que eles são meio que um escritório do agricultor. Junta os documentos, escaneia, joga para o sistema, requer o benefício, acompanha o benefício, enfim. Um agricultor que queira fazer isso sozinho tem 90% de chance de dar errado. Nós temos trabalhadores rurais que até tem celular e que até às vezes conseguem fazer uma conversa com WhatsApp, mas daí de entrar no meu INSS, juntar os documentos e pedir o benefício a uma longa distância. Principalmente as queixas são em relação às perícias. O pessoal chega com documentos, chega com exame médico, receita, atestado. Os peritos nem olham no rosto da pessoa, só pedem o atestado e mandam a pessoa sair da sala e logo você já vê que foi indeferido. Daí quando o médico me chamou, ele só perguntou, o que você tem? Eu falei, eu expliquei né, que eu tinha reumatismo, que eu tinha muita dor, que eu não conseguia fazer mais o trabalho né, que eu mexia com leite. Daí ele pegou e falou assim, então deixa eu ver sua mão. Daí deu uma olhadinha na minha mão assim né, deu uma olhadinha. E pegou e falou pra mim assim, é, eu falei assim ó doutora, eu trouxe todos os documentos, tá aqui na sacolinha. Ele pegou e falou assim, não, eu não quero, só atestado. Não quis ver nada? Nada, não quis ver nada. Nem o exame, nem a ultrassonografia, nada? Nada, nada. Ele só falou, só atestado. E infelizmente eles indeferiram, negaram, então eu vou dar entrada de novo, vou aguardar os 30 dias, porque eu posso entrar com recurso, mas o recurso vai demorar anos. Então eu vou dar entrada também com o recurso e vou tentar em outra agência. E tá assim, tá muito burocrático, tá muito demorado. Eu não sei se é por questão de poucos funcionários, o que tá acontecendo com o INSS, mas eles não estão dando conta dos processos que estão em andamento. Bom, eu conheci meu marido em 1990. Meu marido era médico, né, e assim, ele recém tava chegado da Bolívia, né, que ele veio fazer residência aqui no Brasil. E daí a gente veio e fomos morar junto. Só que infelizmente aconteceu o que a gente menos esperava, né, que foi o falecimento dele. E pra mim foi um choque, né. Passou acho que mais ou menos uns 15 dias, aí eu fui dar entrada nos papéis, quem me ajudou foi minha comadre. E depois, acho que de um, não sei, de um mês, veio a carta do INSS com o benefício que eu tinha que receber. Então eu comecei a receber 916 reais. Não era nem um salário mínimo pra todo mundo que eu perguntava e me falava, não, está errado. Porque pelo que ele ganhava, não vou citar números, mas pelo que ele ganhava, ele era pra mim estar recebendo entre 3 ou 5 mil reais. Aí eu peguei e fiz uma carta de próprio punho e mandei pro INSS. Daí eles me mandaram a resposta e que ia ficar aí em análise e demorou. Isso já rola há mais de dois anos. Realmente ele não te explica nada. Dois anos tá enrolando, não é só a mim, né, um monte de gente. A firma do INSS é justamente porque nós não temos condições de atender a população. E a culpa disso não é dos servidores. A culpa disso é do governo federal que não nos dá condições de trabalhar. O INSS foi o primeiro órgão federal do Serviço Público Federal que teve instituído a sua avaliação de desempenho. O servidor do INSS recebe 70% do seu salário em metas. 30% é fixo. E o salário base do servidor do INSS está abaixo do salário mínimo, que foi uma das questões que a gente discutiu na nossa greve. O INSS, ele começou uma... deu início a uma política. O fim da jornada de trabalho do INSS é o trabalho por metas de produtividade, que é o que eles chamam de programa de gestão. Então, para esse servidor que está ali trabalhando, ele começa o dia, abre o seu computador e aí ele tem lá a sua caixa de trabalho virtual para ele analisar os seus processos. De repente, o principal sistema que ele precisa utilizar não funciona. Ele não funciona. Os sistemas, eles são muito precários. Muito. A gente tem um impacto tecnológico totalmente defasado no INSS. Então, hoje, quando o sistema cai, é feito um abatimento das metas com queda do sistema. Só que esse abatimento, ele é muito inferior às reais condições do sistema, não um sistema intuitivo e fácil de se trabalhar. Então, muitas vezes, essa pontuação não é reduzida. Aí, o servidor tem que trabalhar 12, 15 horas também para conseguir cumprir a meta pelos problemas de sistema. Você tem uma pontuação para cada tipo de benefício que você analisa. Eles falam assim, ó, uma aposentadoria por tempo de contribuição vale X ponto. Uma pensão vale X ponto. Se eu fizer um e-mail, vale 0,01 ponto. Eles contam do e-mail a uma concessão de benefício. Então, o que o servidor faz? Em vez de ele estar focado em qual é o resultado que você tem que dar para a população, eu vou fazer um benefício bem analisado. Eu fico o tempo inteiro imaginando o seguinte, vai chegar o final do mês e eu tenho que atingir 90 pontos. Nós atingimos hoje 37 milhões e 660 e poucas mil pessoas que são beneficiárias dos nossos benefícios. Precisamos de servidores, precisamos de otimização dos nossos recursos tecnológicos, estamos investindo em tecnologia, mas o INSS está de pé por menos da metade do seu número integral de servidores prestando o maior programa de distribuição de renda talvez no mundo. Então, muitas vezes o INSS é o que acabou garantindo uma, às vezes, a sobrevivência de muitas famílias, né? Quase 70% aí dos trabalhadores do INSS recebe um salário mínimo. Muitas cidades do interior, o orçamento de cidades do interior, dependem do INSS, né? O pai, mãe, filhos, netos, às vezes, enfim, vivem em torno daquele salário mínimo. É pouco, mas sem isso seria muito, muito pior. É uma política pública, assim, que ela é fundamental para a sobrevivência da classe trabalhadora no Brasil. Sem previdência no Brasil seria uma barbárie. Música 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 Música